Música Então a gente está falando hoje sobre energia elétrica, como é que ela chega na nossa casa A gente já viu agora como é que a gente deve consumir essa energia Afinal de contas, será que a gente não está desperdiçando energia demais não? Aquela televisãozinha ligada ali para dormir, será que tem mesmo necessidade? Vamos ver o que é a diferença de consumir e de ser consumista? Vê aí na segunda parte da matéria com Daniela Couto aqui no Música Ambiente Os dois lados da moeda Se por um lado o aquecedor solar reduz a conta de energia Por outro, há o risco de aumentar a conta de água E com isso, o desperdício só muda de lugar Existe uma tentação de se tomar um banho maior quando o aquecedor é solar E para evitar o aumento do consumo de água e o desperdício, o caminho é a conscientização Temos que ter uma consciência ecológica, temos que ter responsabilidade Para não deixar a economia que é feita na eletricidade desperdiçar no consumo de água A água também é uma outra forma de energia Então você simplesmente muda o seu foco Como a energia é mais cara que a água, se eu economizo energia, eu posso gastar o que é mais barato que a água Então isso é uma questão que deve ser mudada individualmente hoje no Brasil Muito obrigado Daniela Couto por essa matéria Isso faz a gente pensar quanto falta energia na casa da gente Não é nem um pouco confortável ficar no escuro, né? Então vamos consumir de forma mais consciente a energia elétrica Para a gente evitar essa situação E no próximo programa a gente vai falar sobre fontes alternativas de energia E se no seu bairro tem algum projeto, alguma mobilização social, ambiental Manda para cá, quem sabe não vira matéria aqui no Música Ambiente Agora a gente volta para o palco do Música com a banda Himalaia fazendo um pop reggae para a gente Vai lá Seguinte moçada, a banda Himalaia aqui no Música Ambiente me conta uma coisa, cara Primeiro, apresenta seus companheiros de som aí, por favor, cara Pois não, começando ali, nosso querido Marcão no baixo Esse menino aí bonito No voz e violão, Jonas Couto Do meu lado aqui na guitarra, Dan Ferreira Ali atrás, porém, sempre na frente, na bateria e voz, Lendel Martins Nós somos de Himalaia E o senhor? Por favor Eu mesmo me chamo Robinho, muito obrigado Seguinte, bicho, antes de qualquer coisa, contato, velho Telefone, internet, como é que faz para achar vocês em qualquer lugar desse mundo? Pois não, contato aí, tanto para show, produção, vocês podem ditar a galera que quiser contratar o Himalaia www.himalaia.com.br Telefone do escritório é 3216-0814 Tiburso Só falar com o Tiburção lá, que ele dá um jeito lá no showzinho do Himalaia Ligou num dia, no outro dia estão lá para tocar, bicho Manda mais duas para a gente, pode ser? Demorou Valeu Se a vida fosse doce como suco de goiaba De céu, de lua, cheia e de noite estrelada Se a vida é perfeita, seu olhar é passageiro Menina, menina, te quero no meu peito No meu peito Suco de goiaba na feirinha matinal Bora lá pra lá, pra mês que vem é carnaval Sombra na calçada lá, menor faz o astral Menina de sardinha é a mais linda do sarau Do sarau Vida fosse doce como suco de Himalaia O céu em rock e reggae, pois fluidos não nos traia Viola um verso novo, sem você eu não consigo Menina, menina, faz amor comigo Só comigo Suco de goiaba na feirinha matinal Bora lá pra lá, pra mês que vem é carnaval Sombra na calçada lá, menor faz o astral Menina de sardinha é a mais linda do sarau Do sarau Oh, lá, 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 lá La 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 la... Quando eu cheguei aqui Não podia imaginar Que o meu destino era então morrer de amor O tempo então passou E poderia acreditar Que mesmo muito longe ainda sinto o seu calor E o que me restou Foram palavras Poderia ser amor E venci batalhas Mas nem sei quem sou E ficaram marcas Que alguém me deixou Mas não tem volta Agora tudo acabou Isso aí, tá, né? Música 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 Eu tive tudo Não dei valor Fiz o meu mudou E o que me restou Foram palavras Poderia ser amor Venci batalhas Mas nem sei quem sou Fiz que eram marcas Que alguém me deixou Mas não tem volta Agora tudo acabou E o que me restou Música 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 Música